É um prazer muito grande ter vocês aqui. Quero saudar todos os secretários, todos os guardas municipais, todos os agentes de trânsito aqui presentes, prefeito e autoridades presentes. Mas deixando bem claro que muito mais do que o cargo que nós exercemos está aqui o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, mas muito mais do que o cargo que eu, que você, que nós exercemos. É a vida que nós possuímos diante da sociedade apenas? Não, mas diante das pessoas que estão ao nosso lado. Meu amigo Leandro Macedo, meu professor no meu início de carreira, onde eu pude assim estudar para concursos públicos, onde eu pude estudar, primeiramente para a Polícia Rodoviária Federal, acabei passando para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, passando posteriormente também para o DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu sou servidor de carreira do DETRAN, onde eu exerço sim a função de coordenador do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação e responsável pelo PENATRAN junto ao órgão executivo de trânsito. Mas muito mais do que isso, isso passa, mas a sua vida não vai passar. Você é capaz de impactar cada uma das pessoas que estão aqui ao seu lado. O meu amigo Leandro Macedo falou dos índices de morte de 1,35 milhões por ano. Se a gente for reduzir isso por minutos, a cada 23 segundos, uma vida no trânsito é perdida. Cada vida perdida no trânsito, como o meu amigo Leandro Macedo acabou de falar, vai impactar você. Nós aqui não queremos falar de índices. Nós aqui não queremos falar de um número, de um número. Nós queremos falar de você, de mim. Os agentes que aqui se encontram presentes, muito mais do que agentes de trânsito, são agentes capazes de serem pessoas com o índice de salvação de vidas. Vocês são profissionais capazes de salvar vidas, porque ao exercer a fiscalização e normatização, vocês, muito mais do que um agente fiscalizadores, vocês são agentes de educação. A figura de vocês presentes ostensivamente, configura ali sim uma presença de educação capaz de mudar a vida da pessoa que está ao seu lado. A fiscalização de trânsito é extremamente importante, porque ao ser observado ostensivamente, quando a gente olha o Código de Trânsito Brasileiro, ao falar da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é exercer, qual é uma das primeiras funções? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, obviamente, mas é exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Mas porque um tema ostensivo é se mostrar visível, sendo visível ao condutor daquela via, daquela via rural, urbana, seja, rural, perdão, seja uma estrada, uma rodovia, mas se mostrar presente, capaz de antecipar a mudança de conduta daquele motorista, fazendo assim com que a vida dele possa ser preservada. muito mais do que estarmos falando de regras, é estar falando de vidas. Leandro Macedo é meu amigo, o presidente do Conselho Estadual de Trânsito é meu amigo, a autoridade aqui presente virou um amigo ao longo dos anos, não é aceitável para mim perder a vida deles por causa de um sinistro, por causa de um acidente, cada um desses estudantes, cada estudante aqui presente, você é muito importante, vocês são amados, vocês possuem pessoas que te amam, vocês são importantes para a sociedade a qual vocês estão incutidos, vocês fazem parte do processo de mudança para o futuro, porque através do presente e hoje, a conscientização do que é um trânsito seguro, pode alcançar vocês. Vocês são excelentes instrumentos de educação para o trânsito, para os pais de vocês. Uma vez eu estava dando aula em um determinado local, e uma criança falou, papá, fessor, acontece isso dentro da minha casa, peguei aquela criança, tirei para conversar, e a partir daquele momento, aquela criança foi capaz de mudar a realidade dentro da casa dela. Nós somos agentes de transformação na nossa ostensividade, capazes de preservar as vidas que se encontram ao nosso lado, sendo assim capazes de preservar a nossa própria vida. O trânsito, a história do trânsito no Brasil, começou com um acidente de trânsito em 1897, a 5 km por hora, onde o veículo obteve perda total. A história do trânsito no Brasil começa assim, mas como nós vamos fazer a história do trânsito, seguir a viagem, do fluxo, do objetivo ao qual nós temos? Essa responsabilidade é minha, como agente de transformação, como agente de transformação da minha própria vida, agente de transformação das minhas próprias condutas, mas como agente de transformação dentro do meu órgão. O que eu, Joel, ao sair daqui vou fazer? Vou pegar o meu carro e dirigir sem cinto? Eu vou pegar o meu carro, transitar a 120 km por hora, ultrapassando o limite máximo de velocidade diretriz da via? Ou eu vou me conscientizar, eu, eu, Joel, vou me conscientizar que o trânsito envolve o que mais importa para mim? A vida. Agentes de fiscalização, parabéns pela honrosa função que vocês exercem. Agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito, policiais rodoviários federais, que pertencem à gloriosa Polícia Rodoviária Federal, autoridades, secretários, vamos trabalhar em cima da mudança, em cima da educação, da engenharia, da fiscalização e normatização, lembrando que a nossa ação pode, sim, salvar, mudar e transformar vidas. Filhinhos, guardem no coração de vocês, vocês são importantes e no trânsito, vocês podem aconselhar aqueles que estão à sua volta, sigam as normas de trânsito, vocês são os melhores educadores que nós aqui possuímos. Parabéns por estarem aqui hoje. Macedo, agradeço a oportunidade. Tá?